7 e 9 agora, vamos de informações, gente? No mês passado, o desabamento do teto de uma igreja durante a distribuição de cestas básicas no Recife deixou aí dois mortos e levantou questionamentos sobre a segurança das construções religiosas e públicas também. Aqui em Três Lagoas, as críticas aumentaram após a paralisação das obras de uma igreja de haitianos devido à falta de documentação e descumprimento das normas legais. O Departamento de Fiscalização e Obras da Prefeitura, no entanto, destaca a importância da regularização de obras alertando que muitas construções em andamento aqui na cidade estão fora dos padrões exigidos pela lei. Acompanhe a reportagem. Só em 2024, o Setor de Fiscalização de Obras da Prefeitura de Três Lagoas identificou 108 obras sem a documentação necessária, muitas delas na área central e em vias de grande circulação. Os responsáveis foram notificados e multados. Embora não tenham o número exato de construções irregulares, a Prefeitura reforça que as obras licenciadas indicam que um profissional técnico tomou as medidas necessárias para garantir a segurança dos ocupantes. locais de grande acesso público, como supermercados e outros estabelecimentos, devem seguir rigorosamente as normas de segurança para evitar tragédias. O engenheiro civil, Vinícius Camargo, destaca a importância de uma obra ser executada dentro da legislação. É muito importante, tanto para quem está fazendo a obra, tanto para o município ter o alvará de construção, até para a pessoa se resguardar, para não ser notificada, tanto para o CREA, que é o órgão fiscalizador dos engenheiros, e o CAL, dos arquitetos, e para não ser notificada através do município também, que o município solicita a concessão do alvará de construção, alvará de desmembramento, qualquer outra modificação que for fazer no lote, ou uma construção, uma regularização, a gente tem que pedir permissão para o município, e é de extrema importância contratar um profissional, para a gente não ver esse tipo de tragédia igual aconteceu no Recife, e vários outros casos no Brasil afora, para ter uma responsabilidade técnica, ter um acompanhamento na obra, isso é muito importante. O engenheiro reforça a importância dos envolvidos seguirem rigorosamente os processos legais para garantir a segurança e evitar problemas que possam comprometer a integridade de construções e da população. É aquele barato sair caro, né? Às vezes a pessoa quer economizar, eu vejo várias pessoas querendo economizar na hora de contratar um profissional, na hora de fazer um projeto, até na hora de fazer um projeto a pessoa quer economizar, e ela vai fazendo aquele projeto, e infelizmente é uma coisa que é o principal, né? E não vai ficando bom, e aí depois ela quer contratar um profissional, aí o prejuízo é bem maior. Então, primeira coisa, contrata um profissional, não arrisca, não vai achando, todo mundo tem sua profissão, tem o construtor, o pedreiro, o engenheiro, o arquiteto, então não arrisca ser um pouco engenheiro, um pouco arquiteto, deixa isso para os profissionais, até porque, assim, um erro, né? Você vê, é uma tragédia que pode acontecer, né? Então, assim, é muito importante ter resguardado um profissional, né? A prefeitura destaca que toda regularização de imóveis depende da contratação de um profissional técnico habilitado, que deve protocolar todos os documentos necessários por meio de um sistema digital. Agora, nesse momento na prefeitura, está bem acessível, agora a prefeitura implantou a prova, né? Que é protocolada via digital, Então, até outros profissionais de outros municípios conseguem protocolar, é bem acessível, a pessoa faz o projeto, o memorial, ou o laudo técnico, no caso de regularização, todo mundo consegue o seu alvará de regularização, né? Se for no caso de regularização, é claro que nós temos que atender o plano diretor, o código de obras e posturas do município, né? Porque nós temos um padrão, igual a gente comentou esses dias sobre os padrões de calçada. Então, mas assim, respondendo, no meu ponto de vista, é bem acessível, né? Então, a pessoa procura um profissional e esse profissional protocola o processo na prefeitura e faz a... e tira o alvará de construção ou o alvará de regularização, o que for, né? As leis que regulamentam as construções em Três Lagoas não são novas. O Código de Obras é de 1985 e o Plano Diretor, de 2006, com sua última alteração em 2016. O engenheiro informa que, em algumas situações, é possível a regularização dos imóveis antes do plano diretor. Ela consegue. É assim, se ela comprovar que seu imóvel foi construído antes de 2006, que era antes de ter o plano diretor, ela regulariza seu imóvel da forma que está. É claro que nós tivemos a anistia de regularização de imóvel que ficou aberto em 2022, 2023 inteiro para contemplar esses casos das pessoas que fizeram fora da norma do plano diretor. Ah, eu não tenho recuo frontal, eu não tenho recuo lateral, não tenho área permeável. Então, essa lei de anistia que finalizou em dezembro de 2023, ela veio para isso. Mas, assim, hoje, ah, eu construí totalmente irregular, sem recuo frontal. Sua construção, você consegue comprovar que é antes de 2006? Ah, Vinícius, não consigo. Infelizmente, nesse momento, ela fica travada, né? Então, ela não consegue esse tipo de regularização. Mas, a maioria dos casos, a pessoa consegue se adequar. Ah, eu preciso colocar uma área permeável. Ela coloca uma área permeável um pouco maior e se adequa. Ah, eu preciso um recuo lateral. A pessoa vai se adequando, entendeu? Então, tem casos que dá e tem casos que não dá.